Os quatro, cinco levantaram a mão, comandante, não consigo trabalhar, está liberado. Por que motivo? Porque o colega tinha morrido na tarde. Os caras estavam abalados. O colega tinha morrido atendendo uma ocorrência. A inteligência e a capacidade do comandante está em saber utilizar o recurso que tem disponível da melhor forma possível. Minha esposa daqui, achei minha esposa aqui perdida, né? Ou ela me achou? Ou ela me achou? Eu acho que foi ela que me achou. Muito bem, estamos de volta para mais um podcast Café com Manteiga. No episódio de hoje, nós vamos falar da segurança da nossa cidade. Para isso, nós estamos convidando, ou convidamos, o Coronel Trajano. Ele é o comandante da 18ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais. Está com a gente aqui, gente, para ter esse papo. Vai contar um monte de história para a gente do trabalho da Polícia Militar. Como é que ele vê a sociedade perante a Polícia Militar. E como é que a Polícia Militar vê a nossa sociedade. Tudo bem, Coronel? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Marquinhos, pela oportunidade. Para nós é um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Estamos aqui de leito aberto e à disposição de todos para podermos conversar sobre segurança pública. Isso aí. Hoje nós vamos conhecer um bocadinho do Coronel Trajano. Fala, Eudeu. Está bom, meu irmão? E aí, Marquinhos, um abraço, um abraço a todos. É um prazer estar aqui. Coronel, é um prazer recebê-lo aqui, comandante. E falar dessa função tão importante, que é ser comandante da 18ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais. São poucos comandantes, poucos coronéis que têm essa oportunidade de chegar ao comando de região dessa corporação tão importante que é a Polícia Militar Bicentenária, 248 anos. Daqui a dois anos, fará 250 anos de existência, cujo patrono oferece tiradentes. É isso mesmo, né? Nós estamos à disposição e uma responsabilidade muito grande, né? Essa é a representação muito importante, né, coronel? É isso mesmo. Tem que levar aqui o tiradentes no ombro aqui. Coronel, como é que você foi para a Polícia Militar? O que você fazia de ser um policial? O seu homem de chegar ao coronel? O que você fazia? Já vinha com essa história na cabeça de ser um policial? Já, Marquinhos. A minha história com a Polícia Militar é de família, né? Meu avô foi policial militar, meu pai, que pese, ele serviu muito tempo dentro do corpo de bombeiros. Tios, primos, né? Então, eu fui mais um da família que sempre tive a aspiração de entrar para a Polícia Militar, principalmente para o corpo de bombeiros. E, na época que eu resolvi entrar para a Polícia, né, e eu falo Polícia Militar e Corpo de Bombeiros porque era uma única instituição. Eu fiz o concurso e não estava aberto as provas para o bombeiro, propriamente dito, e eu acabei vindo para a Polícia. Depois eu fui fazer o curso de Oficial, né, que eu entrei como soldado e depois eu fui fazer o curso de Oficial. E, na Academia de Polícia, nesses quatro anos de formação, eu me identifiquei mais com as disciplinas de Polícia, de Segurança Pública, do que de bombeiro, propriamente dito. Então, eu acabei tomando gosto e fiquei na área da Polícia Militar. Mas o curso é basicamente o mesmo, né? Era, a época era. Hoje, são duas instituições distintas, né, e hoje a formação do bombeiro é muito técnica sobre o aspecto de socorro, né, de assistência. Então, eles têm disciplinas muito técnicas que, na época, a gente não tinha esse conhecimento, né. Então, como houve uma profissionalização muito grande das duas instituições com essa separação, né, eu acabei me identificando mais com a atividade de Polícia. Sorte da nossa comunidade, né? Exatamente, comandante. Mas, assim, é... Bom, uma coisa é chegar a crônia, outra coisa é entrar na corporação. São quantos anos de CFO, que é o curso de formação de oficiais? Foram quatro anos de curso, né, e a gente é formado para ser comandante. Forjado, né? Forjado, para ser comandante. E, como você mesmo falou, não são todos que vão chegar a coronel. É um funil, uma peneira muito fina, né, e a qual eu tive a satisfação de ser um dos indicados pelo comandante-geral e governo do estado, o governador do estado, e escolhido como comandante, como coronel para comandar uma das regiões da Polícia Militar, né? O senhor fala para mim aqui, são quantos coronéis na Polícia Militar e quantos comandantes de região? Atualmente, nós somos 43 coronéis na Polícia Militar, de um universo de quase 40 mil homens. Nossa! 43 coronéis, né, e nós somos 23 coronéis que comandam regiões de policiamento e atividades operacionais, né? O senhor inclui o comandante de região, o senhor inclui aí o comando de capital também? Sim. São 19... O estado de Minas Gerais, geograficamente, é dividido por uma questão de segurança, de coordenação e controle, em 19 regiões de policiamento, né? E, além dessas 19 regiões de policiamento, no qual uma delas acede aqui em Poços de Caldas, nós temos mais quatro comandos de policiamento especializado. Tem um policiamento especializado de recobrimento, né? Tem um policiamento rodoviário, um policiamento de meio ambiente e o comando de aviação do estado. Bom, antes do Marquinhos, que está cheio de perguntas, nós todos estamos curiosos, mas a Sexta Brava fica sob seu comando ou sob o comando da capital, comando aéreo? Ele fica sob... eles são subordinados ao comando de aviação do estado. Mas eles prestam continência para o comando dessa oitava? Sim, eles têm a subordinação hierárquica. Isso por questão técnica, né? Por questão técnica, eles são subordinados a Belo Horizonte, ao comando de aviação do estado, que coordena toda uma estrutura no estado de Minas Gerais. Então, eles coordenam toda essa aviação. O deslocamento da aeronave precisa da sua autorização ou a autorização vem da capital? De Belo Horizonte. Hoje nós temos uma aeronave aqui, né? Sim, hoje temos um... Ele esteve com a gente aqui, é o... O Major Henrique. Foi ele que esteve aqui, Lucas? Não. Teve um outro, eu me lembro o nome dele. São quantos pilotos? Atualmente, aqui em Poço de Calo, são três pilotos. Teve um com a gente, eu não me lembro o nome dele. O Major Henrique, que é o comandante dessa base regional de aviação, né? E ele é responsável por fazer o patrulhamento aéreo no sul e sudoeste de Minas todinho. Então, são 174 municípios. Mas depois, quais são os outros dois? É o Major Henrique, o capitão Robson, que chegou recentemente, e o capitão Kleiser. Mas tinha um coronel no comando da Sexta Brava e não tinha? Ah, o Vitório. Ah, o Vitório. O Vitório, ele foi promovido e foi transferido para Valadares, para comandar a base de aviação lá de Valadares. Mas existia um coronel, ou tenente-coronel, se não me engano, que era comandante da Sexta Brava. Ainda existe essa posição aqui? Existe. Foi o tenente-coronel Sandro. Sandro. Foi o último tenente-coronel que comandou a base regional aqui. E ele precisou ir para Belo Horizonte. Hoje ele é coronel da ativa, ele foi promovido a coronel. E ele exerce outra função, que é na diretoria de educação e ensino da Polícia Militar. Eu estou vendo aqui, o senhor chegou, hoje um cidadão posto-scaldense, né? Sim. Já tem um bom tempo, né? Já. Chegou como aspirante, voltou para Belo Horizonte com a finalidade de promoção, chegou aqui como tenente-coronel, correto? Isso. Daí depois, isso, comandando a vigésima, vigésima batalhão. Isso, vigésima batalhão. Vigésima batalhão. E a promoção a comandante? Aí teve que voltar para Belo Horizonte e voltou como coronel, comandando a décima oitava. É, na verdade, a minha história com Poços de Caldas, ela começa em 1999, né? Foi quando, após formar na Academia de Polícia, eu fui classificado aqui para Poços de Caldas. E é uma coisa interessante, porque a todo momento me vinha a cabeça que eu queria ir para o Triângulo Mineiro. Eu pedi para ir para o Triângulo Mineiro e a minha terceira opção foi Poços de Caldas. E o comando determinou que eu viesse para Poços de Caldas. Fiquei de 1999 até 2008 trabalhando aqui, né? Então, como aspirante, tenente. E, final de 2008, fui transferido para Belo Horizonte, onde eu fui promovido a capitão e a major em Belo Horizonte. Quando, da minha promoção a tenente-coronel, eles falaram comigo, agora você vai para o Triângulo Mineiro. Falei, perfeitamente, estou à disposição. E aconteceu de precisar designar um comandante para comandar o 29º Batalhão. Então, o comandante-geral, à época, determinou que eu viesse para cá. Então, volto para Poços de Caldas em 2019, para comandar o 29º Batalhão. Então, eu fiquei comandando o Batalhão de 2019 até o final de 2021. Em 2022, foi necessário promover um coronel para Poços de Caldas. E o comandante-geral entendeu que a melhor opção seria eu para comandar a região. Então, acabei sendo promovido a coronel e permanecendo aqui na cidade. Naquela época que o senhor, vamos dizer, vou usar esse termo, não sei se é o termo correto, mas comandava o PROERD. Naquela época, o senhor era tenente? Era tenente. Que ano que era aquilo? Foi em 2003, quando eu fui formado para ser instrutor do PROERD e trazer o PROERD para Poços de Caldas. Quando nós iniciamos as conversas com as escolas, a primeira escola que eu conversei e consegui ministrar as aulas do PROERD foi o 7 de setembro COC, depois foi para o Pelicano Objetivo e aí foi ganhando força. Então, já em 2003 e 2004 foi quando eu comecei com o PROERD aqui em Poços de Caldas. É o PROERD, né? É o Programa Educacional de Resistência às Drogas. Exatamente. E aí começou, na época, pelo colégio do Estado, do município, e depois foi crescendo, né? É, foi pelo contrário, começou por uma escola particular. O 7 de setembro. O 7 de setembro, COC. Ah, legal. Que foi uma das primeiras escolas que nós apresentamos o projeto. Eles abriram as portas para nós, confiaram em nós e nós iniciamos todo o trabalho. E hoje, igual eu falo, nós começamos com 30 alunos. Hoje nós, só aqui em Poços de Caldas, são formados, por semestre, 2.300 alunos. Eu faço essa pergunta porque, às vezes, as pessoas têm uma ideia da polícia, que a polícia foi feita para prender e repreender, né? Então, para mostrar um outro lado da polícia militar, que não é só isso, né? Que é trabalhar com a comunidade. Por isso que tem aí uma pergunta em conjunto de como que a sociedade vê a polícia hoje. Porque, antigamente, tinha um lance que... A parte educativa da polícia, trozamento com a sociedade, orientação ao cidadão, né? Não é? As pessoas, antigamente, em um curto espaço de tempo, via a polícia como inimiga, né? Viam o policial já, né? Então, como é que a sociedade, o senhor deve sentir isso, né? Como é que a sociedade vê a polícia hoje? A gente tem que analisar todo um contexto histórico, né? Nós, como o Ildeu falou agora há pouco, né? Nós estamos falando de uma instituição de 248 anos, né? E secular. E que veio acompanhando toda a mudança da sociedade. Então, se a gente pegar a origem da polícia militar, ela foi concebida para proteger os interesses do rei, né? Era proteger a extração do ouro, a arrecadação dos impostos. Depois, ela veio com uma polícia de governo, né? Para defender os interesses do governante. E a polícia hoje é uma polícia da sociedade. Mas, comandante, sem querer interromper... Claro. Mas, eu acho que é muito interessante essa análise que o senhor está fazendo aí. Eu queria que você, até que o senhor tratasse, assim, como que é essa evolução da atuação da polícia militar com relação ao cidadão. Vou dar um exemplo. O tratamento é diferente. Hoje, o policial, ele tem um certo até receio na hora de abordar um cidadão para não passar por ter exagerado o poder de polícia. E outra coisa, hoje, para se entrar na polícia militar, exige-se o custo superior. E, para oficial, tem que ser bacharel em direito. Então, quer dizer, a polícia mudou a mentalidade, não totalmente, mas houve uma evolução. Sim, sem dúvida. Houve uma evolução muito grande. E, complementando a resposta dentro do que você está falando, Nós saímos de um modelo onde exigia um homem força, não um homem que pensava, para um modelo de um ser pensante, um ser crítico. Por isso que houve a necessidade de a gente acompanhar e trazer para a nossa instituição pessoas formadas. Hoje, para ser soldado na polícia, existe curso superior, para ser oficial, bacharel em direito. Por quê? A gente vai trabalhar com a sociedade. Nós vamos trabalhar para a sociedade. Por isso que eu sou muito crítico quando eu ouço da sociedade. Ah, o militarismo, não sei o quê, a ditadura. Espera aí. Saiba separar as coisas. Uma coisa foi aquela época, que está dentro da história. Não estou renegando a história, não é isso. Mas era outra época, né? Era outra época. Nós estamos vivendo outros tempos. Só que, infelizmente, ainda está incutido na cabeça de muitas pessoas esse medo do passado, que foi construído por nossos pais, avós, que a polícia vai te prender, a polícia vai isso, a polícia vai aquilo. Então, hoje, a polícia trabalha para a sociedade. Tanto é que nós temos, na nossa grade curricular, a disciplina de polícia comunitária, a doutrina de polícia comunitária. Por quê? É a polícia voltada para atender os anseios da sociedade. Então, é a polícia que senta com a sociedade e discute os problemas e busca soluções. Ou seja, a polícia deixa a força e parte para o intelecto. O intelecto. Não é que nós não treinamos, nós não somos capacitados, nós não estamos preparados para um problema da força, do uso moderado da força. A todo momento nós somos treinados a isso, para saber ter gradação de força, saber o momento certo. Mas sabe também que existe um outro caminho, que é justamente esse caminho intelectual. Agora, nós temos que saber identificar, no seio da sociedade, quem são as pessoas de bem, o que é o problema e quem são as pessoas que estão causando o problema. Mas, Dan, o senhor chegou num ponto crucial da nossa entrevista, porque aí nós chegamos num ponto em que a gente faz a seguinte análise. Recentemente, nós tivemos um fato lamentável de um sargento que foi alvejado por um bandido, que inclusive estava numa saidinha de final de ano e não regressou para o presídio. Ele foi alvejado e morreu. Então, existe uma fração de milésimo de segundo ali que ele tem que tomar uma atitude, uma decisão, e uma decisão que depende da vida dele ou da vida do outro. E como é que é difícil tratar isso dentro da tropa? Nós somos treinados, capacitados para agir e, diferentemente de muitos discursos de que nós não respeitamos os direitos humanos, que nós sacrificamos os nossos militares com treinamentos, isso não é uma verdade. O que a gente faz é levar a pessoa à exaustão para que ela possa tomar decisões acertadas no momento de pressão. Está certo? Vocês assistiram os vídeos. Acho que toda a sociedade assistiu, teve a oportunidade de assistir os vídeos e ver o momento em que o fato acontece. E por uma fração de segundos, uma decisão, certa ou errada, ele acabou sendo alvejado. Não tem nada que impeça dele ter atirado. Exatamente. E, aliás, supondo essa mesma situação, se fosse o contrário, se ele tivesse atirado antes, está certo? Ele poderia estar sendo julgado. Exatamente. É esse ponto também que existe também, pelo outro lado, administrativo da polícia, o levantamento do inquérito militar para apurar os fatos e saber se o ato correspondeu naquele momento, o que teria que ser sido feito. Sem dúvida. O que está causando a maior revolta em todos, e não é diferente na nossa instituição, o porquê da gente alimentar um confronto ou uma situação de conflito, sendo que pessoas que, condenadas, deveriam estar cumprindo pena. O que a sociedade está questionando é isso. Por que essa pessoa estava na rua? O senhor está falando aí da famosa saídinha, de final da saídinha. O dado que eu tenho aqui, Marquinhos, é que de 2006 até hoje, 116 mil detentes não voltaram depois da saídinha. É. É um serviço de enxugar gelo. Qual é o sentimento da polícia em relação a isso? A gente busca não ficar questionando muito essas questões, porque senão você entra até num processo de depressão. Você entra em parafuso, né? É, você entra em parafuso. Você prende um aliente hoje, mas ele está ali no mesmo lugar. Hoje, o que a gente mais tem dificuldade é que muitos do nosso serviço nós temos que explicar para a justiça. Olha, por que você abordou ele? Isso aí está em decisões, está em julgados de tribunais. A polícia militar não pode ficar abordando os outros. Qual é o papel da polícia, então? Eu não tenho condições de ter uma visão além do alcance. Eu não tenho um faro igual um animal tem, que é o caso do cachorro. E o questionador não estava ali na hora do faro? Não, nada. Então, em todas as nossas prisões, em todas as nossas prisões, todas, sem exceção, o policial, ele é questionado a responder o porquê que ele abordou o cidadão. Em momento algum, a justiça questiona o infrator o porquê que ele estava cometendo o crime. Mas questiona a polícia o porquê que nós abordamos ele. E acha que existe alguma saída para isso? Há mudanças previstas para isso? Por exemplo, com relação ao que está sendo julgado no Senado a respeito dessas saídinhas? Acho que não. E não vai mudar nada? Porque isso é uma interpretação judicial, jurídica. Jurídica, né? Jurídica. A justiça está interpretando que o Estado, no caso a polícia, não pode ficar abordando os outros. Na verdade, a polícia prende, o Estado solta e quem leva a culpa é a polícia. E você pode ver que, a maioria das vezes, nós é que somos questionados. Exato. Ela está faltando a polícia. Pela sociedade. Ela está faltando polícia, ela está faltando isso, ela está faltando aquilo. Uai, é? Você tem certeza? Entendeu? Gente, não vamos longe. Não vamos nesse caso. Vou citar um fato daqui de Poços de Caldas. Daqui de Poços de Caldas. Pandemia. Pandemia. Cidadão, preso, por estupro, 27 anos de condenação. Não, ele tem que ser colocado em liberdade por causa da pandemia. Ele não podia ser contaminado lá, né? O que ele fez? Matou uma jovem aqui. Lá na Avenida João Pinheiro. Não, na Avenida João Pinheiro tentou o estupro. Ali perto do cemitério. Com quantos dias na rua, o senhor lembra? Ele tinha uma semana. Então, assim, peraí, o errado é a sociedade? Ou o errado é o cidadão? O errado é a polícia? Ou o errado é a... É quem soltou, mandou soltar. Entendeu? Então, assim, eu acho, como cidadão, eu acho que quem tem que pagar é quem comete o ato. Não sou eu, sociedade, tem que suportar isso, porque se ele fosse uma pessoa do bem que não tivesse cometido crime, ele não estaria cumprindo pena. Supõe-se que ele está cumprindo pena porque ele foi julgado... Porque ele cometeu um ato. Exatamente. Agora, tem instituição, tem um lado da sociedade que defende o direito de ir e vir. Tem, tem. Agora, o bandido, ele tem direito de ir e vir. E nós, não. Não é? Então, não é uma inversão de valor? Exato. Inversão de valor também que eu acho, comandante, não é o caso aqui de Minas Gerais, que a Polícia Militar de Minas Gerais é a polícia mais respeitada dos estados brasileiros. Mas existem alguns militares em outros estados que lavam a roupa à noite escondida e não põem no varal para que a vizinhança não veja que ele é um policial militar. É deprimente a gente viver em um país em que o policial tem que tomar cuidado da sua própria vida, da sua própria família, por conta de quê? Porque ele está exposto. Ele é profissão, que é aquilo que eu não chamo de profissão, eu chamo de missão, que ele escolheu. É, infelizmente, isso é uma realidade. Graças a Deus, em Minas Gerais, nós nunca deixamos isso prosperar. Aqui, nós, enquanto Polícia Militar, cultuamos o respeito. Então, cidadão que tentar contra qualquer agente do Estado e contra qualquer cidadão, a Polícia Militar vai atuar. isso é fato. Não existe, em Minas Gerais, um local que a polícia não entre. Nós entramos e, se tiver que prender, nós vamos prender. Assim como aconteceu em Varginha também? Sem dúvida. Daquelas... Daquele evento que aconteceu em Varginha? Daquele evento que aconteceu. Como é que chama? Novo Cangaço? Novo Cangaço. Ali seria uma ação do Novo Cangaço. Ali não dá para medir intensidade de força. Não, não tinha jeito. É uma questão de oportunidade, tanto de um lado quanto do outro. A polícia teve que agir. Nós tivemos que agir. Aí vem os questionamentos. Então, quer dizer, eles tinham segurança fazendo a vigilância. Chegou o momento de agir. E a ação é proporcional. Então, não houve excesso. É a lei da física, né? Contrário, no sentido oposto, com a mesma intensidade. Na mesma intensidade. Então, não houve excesso. Quando você fala de intensidade, você está falando de armamento. Você está falando de intensidade de ação. Então, o bem armado ou até mais que a polícia. Não, o potencial de fogo deles era muito maior do que o nosso. Só que nós estávamos preparados tecnicamente para aquilo ali. Então, nós não podíamos errar. Mas isso é muito interessante o que o senhor está falando, comandante. Você desculpa, Marquinho. Não. Porque, assim, ficou tão latente uma coisa. Algumas pessoas questionaram por que morreu só bandido e não morreu policial. Exatamente por isso que o senhor está dizendo aí. Técnica. A polícia, tecnicamente, já está preparada para isso. Já está treinada para isso. Já está treinada para esse conflito. A gente tem pessoas treinadas para isso. Humiliante, não. Ele faz do jeito que ele quer e não está, às vezes, nem psicologicamente preparado para isso. Às vezes, está sob efeito entorpecente. Entendeu? Repete qual foi a frase que você usou. O questionamento qual foi. Por que morreu mais bandido? Aconteceu o questionamento por que morreu só bandido e não morreu nenhum policial? Você está entendendo? Então, parece que o cara fica torcendo contra a polícia que está lá para cuidar. Exatamente isso. Para dar segurança. Eu acho que devia ter morrido e não, devia ter morrido todos os bandidos. É, a questão... Na verdade, foram todos mesmo, né? É, na verdade... Foram todos. Não, não foram todos, não. O que que acontece? A polícia, ela é treinada. Nós não podemos sair na rua dando tiro. Porque a gente sabe o potencial de dano de um tiro que você dá. Então, quando eu pego a minha arma e atiro, eu tenho que saber o que é que eu quero acertar. Até aquela atitude de ser letal ou não letal. Justamente. Então, quer dizer... Vamos falar aqui de postos de caldo. Lá na CIS Figueiredo. Se eu chegar aqui na matriz e der um tiro para baixo de fuzil, daqui da matriz até lá no... no Terminal de Linhas Urbano, onde eu for pegando, ele vai ir. É, vai lá. É, ué. Então, eu tenho que saber o que que é que eu estou usando. A polícia, ela é técnica nesse aspecto. E ali, vai, gente, chegou, saiu um tiro desse? Não, os tiros lá foram todos desses. Todos de fuzil. Porque eu não podia errar, ué. Não podia errar. Entendeu? Houve o cerco, onde eles estavam. E lá é a sua região, comandante? Não, lá não. Lá é a outra região do estado. Lá pertence a região de Lavras. De Lavras. De Lavras. Quantas cidades, só, num parênteses aí, pertence à sua região? A 18ª região é composta de 55 municípios. Eu pego daqui de Ipuiúna, Ibitiúra, Osfundo... Andradas. Andradas. São Sebastião do Paraíso, Paço. Vou fechar lá na Serra da Canastra. Tudo é o seu comando? Tudo é o meu comando. Se você tem ideia de quantos homens está o seu comando hoje, são 1.350. É uma área substancialmente grande. Deve andar bastante, né, comandante? Sim. Eu, para ir em São Roque de Minas, são 379 quilômetros. Comandar a 18ª batalhão, então, não é brinquedo, não. Não é um processo simples, né? Não é, não é. É, porque as pessoas, a finalidade, inclusive, dessa entrevista é mostrar esse trabalho. O outro lado da polícia é o trabalho da polícia. E aí, o que mais dificulta, Marquinhos e Ludeu, é a diferença cultural mesmo. Você estar aqui em Poços de Caldas é uma coisa. Sociedade aqui é uma. Se desceu em Andradas, a sociedade é outra. Se você vai para Alfenas, é outra coisa, totalmente diferente. Se você vai para Paraíso, é outra, totalmente diferente. Você está falando do povo, né? O jeito, a vivência, a relação com a polícia. Tudo. E a relação entre eles, né? É impressionante. O clima influencia. É impressionante. O que o senhor pensa com relação à liberação de armamento para pessoas civis, depois de preparadas? Eu não sou contra. Não sou contra. Eu tenho comigo a seguinte questão, que foi a mesma que foi colocada para mim quando foi me dada uma arma. Você está preparado para isso? Você tem domínio sobre este instrumento? Ou seja, você sabe que você está com uma arma na mão, né? Você é responsável por ela. Porque não adianta eu colocar uma arma, você passar do meu lado. Ou até mesmo mudar de faixa na minha frente, no trânsito, eu pegar a arma e dar um tiro em você. Isso não é ter arma. É. Entendeu? Estar despreparado, né? Isso é estar despreparado. Então, ter arma é ter preparo, é ter domínio. Por que senão, dentro de casa, no nosso caso aqui que somos homens. Perfeito? Se a mulher falar um A atravessado, nós vamos dar um tiro na mulher. Concorda comigo? Se a temperatura e a pressão subir um pouquinho, é motivo de eu pegar a arma e dar tiro no outro. Isso não é ser preparado. O cara está despreparado. Então, saber manusear e ter arma em casa é você ter domínio sobre aquele instrumento. Então, o senhor concorda que um cidadão comum, se preparado for, o senhor acha que tem o direito de ter uma arma para preservar a sua família e seu patrimônio? Sim. Seus domínios? Sim. Tanto na zona rural quanto na urbana? Totalmente. Totalmente. É ter domínio psicológico mesmo. E treinamento, né? E treinamento. Porque senão você pode morrer com a arma na cintura. Entendeu? Ou provocar um acidente. E quando eu falo isso, eu estou falando, inclusive, sobre o aspecto de você saber onde é que está a sua arma. Porque a pergunta que foi falada para mim, foi feita para mim e, na época, para responder, eu tive que engolir seco. Você está preparado se seu filho pegar a arma que está com você e der um tiro nele ou em qualquer outro da família? Você está preparado para isso? Conseguiram compreender? Sim, claro. Então, ter uma arma é muito mais do que falar. Saber atirar. Muito mais. Muito mais. Isso não é brinquedo, gente. É uma arma. É uma arma. É, você tem que saber. Entendeu? Então, é uma série de fatores. É uma resposta muito complicada e complexa essa, comandante. Porque divide a opinião da sociedade. Aqueles que acham que a sociedade não pode estar armada e aqueles que acham que a sociedade deve, preparada sim, estar armada. Mas nós hoje convivemos com um milhante que anda armado. Tudo bem, mas é igual eu estou te falando. Ele está disposto a tudo. E não tem nada a perder. Ele não tem nada a perder. Então, ele chega. Se ele não gostar da forma que você fala com ele, ele te dá um tiro. Nós tivemos um governo anterior que armava a população. Nós temos um governo atual que quer desarmar a população. Como é que o senhor vê isso? Não. Não tem nada disso. Está tudo normal, ué. Todo mundo está podendo armar, ué. Todo mundo está podendo armar. Mas foi falado de desarmamento. Estão falando. Mas está tudo correndo normalmente. A documentação continua sendo possível. Normal. Então, hoje esse cidadão, esse sitiante, esse fazendeiro, esse dono da loja, do supermercado, se ele estiver armado hoje, desde que ele tenha a porte de arma, com esses requisitos que o senhor citou, ele está legal. Está legal. Muitos prefeitos me perguntam. Comandante, o senhor é contra a guarda do municipal andar armado? Eu não sou contra, não, meu. Uma boa pergunta. Entendeu? Não sou contra, não. Quer armar a sua guarda? Arme a sua guarda. Mas saiba da responsabilidade que você está colocando na mão daquele servidor. Bom, mas eu não quero ir contra a sua opinião, comandante. Mas não está passando para a guarda municipal o trabalho que seria exercido pela polícia militar? Depende de qual. Porque eu entendo que a guarda municipal tem uma função específica, que é diferente da função da polícia militar. Sim, sem dúvida. Assim como a polícia civil também tem uma função diferente. Sim, sem dúvida. Depois eu quero te perguntar sobre polícia civil e polícia militar, mas assim, a função da guarda municipal, ela exige o uso da arma letal? Bom, aí vai da avaliação de cada um. O que você quer fazer com a sua guarda municipal? Mas o papel da guarda municipal não é patrimonial? Então. É isso. A questão é que o que está vindo de distorção é que estão equipando as guardas municipais e elas estão deixando de fazer o seu papel constitucional, que é de defesa do patrimônio público municipal e indo para outras atividades. Inclusive o trânsito que a gente vive. Então, muita gente... E aí, comandante? Não cabe à polícia militar ficar fiscalizando guarda, não, gente. Pois é, mas eu acho que nós temos uma guarda municipal que imposta a causa muito eficiente, muito bem comandada pelo Bastos, mas a gente tem que saber exatamente separar qual é a real função da guarda municipal e a função da polícia militar. Não vou dizer que sejam distintas, não, porque a guarda... Porque a polícia militar também cuida do patrimônio. Afinal de contas, ela faz o licenciamento ostensivo. É que o trabalho da polícia militar, desculpe, mas o trabalho da polícia militar, ele é mais, vamos dizer, mais abrangente. É mais abrangente. Entendeu? Então, a polícia militar, na realidade, na minha humilde opinião, desculpe se eu estiver errado, se eu me corrijo, mas a polícia militar está fazendo o papel dela no trânsito, no patrimônio, na sociedade em geral. A polícia militar. A polícia militar. Sim, perfeitamente. Agora, a guarda municipal, ela tem um trabalho, uma limitação de trabalho. Aí, o questionamento do armamento do policial municipal, se é necessário isso, se realmente é imprescindível. É, imprescindível não é. Né? Mas, pode ser armado? Pode. Aí, eu vou te falar uma outra pergunta que eu ia fazer, que é até dúvida dos nossos seguidores. É o seguinte, o papel da polícia militar é diferente do papel da polícia civil. A polícia militar, se me permite, ela tem a função do policiamento ostensivo. A polícia civil já é uma polícia mais investigativa, né? Aí, eu pergunto, a trabalho de investigação é feita pelo pessoal da polícia civil, de levantamento. E, mas na polícia militar também tem a polícia especializada, secreta, acho que se chamava de P2, é isso? É. Como é que chama? P2. P2. Eles não fazem o mesmo trabalho? Não. Toda organização, ela necessita da sua equipe de inteligência. Uma organização para ter sucesso, ela necessita da sua equipe de inteligência. Vou te dar um exemplo que eu vi na minha vida profissional, que eu jamais imaginei. Eu tive a oportunidade de visitar a Fiat Automóveis, a fábrica da Fiat. Cheguei lá, veículos de tudo quanto é marca lá dentro. Falei, gente, mas o que é isso? Por quê? A equipe de inteligência deles estava desmontando os carros para entender o segredo do concorrente. É o que o japonês faz. É. Quando a gente comprar um microfone desse aqui... Entendeu? Então, assim, o que a polícia tem é uma equipe de inteligência para salvaguardar as suas informações e acompanhar os seus fatos. Não há intercessão de função. O que acontece? De forma alguma. Nós, em momento algum, fazemos investigação de crime. Agora, quando o crime acontece, naquele momento, enquanto o ato está sob nossa responsabilidade... E flagrante? É, o crime aconteceu. Entendeu? Vamos supor, um homicídio. A polícia foi acionada. Então, toda aquela estrutura está ali trabalhando, levantando as informações para ser colocada no boletim do concorrente e subsidiar a polícia civil. Então, nós não fazíamos investigação. Ou seja, o papel da polícia militar é pegar... Ó, pegamos o cara, está aqui. Está aqui. Levar na... É, entregou lá. Aí, a polícia civil continua as investigações e termina. Aí, cai naquilo, né? A polícia militar prendeu. Prendeu. Agora, quem vai soltar, deixar preso... Se bem que, hoje, as coisas estão até um pouco diferentes, né, comandante? Porque, por exemplo, quem faz as blitzes... Eu não vou chamar de blitzes de trânsito, não, tá? Chamam blitzes policiais. Porque a função não é só verificar o trânsito e nem quem sopra lá o etilômetro, não. Basicamente, é fiscalização de documento, de documento de veículo, etc, etc, etc. E, hoje, as coisas mudaram, porque, afinal de contas, se o indivíduo foi pego ali fora da... Por exemplo, ele não passou no teste do etilômetro, ele vai para a delegacia, ele vai ser ouvido online. Com o delegado que está em Belo Horizonte, da polícia civil, que está de plantão. Então, ali acaba o trabalho da polícia militar. Dali para frente, é com a polícia civil e com o judiciário, é isso? Isso mesmo, é isso mesmo. Então, assim, igual você citou a situação de Vardinha, aquilo só foi possível porque a equipe de inteligência trabalhou as informações que estavam chegando. A inteligência da polícia militar. Da polícia militar, com a inteligência da polícia federal, com a inteligência da polícia rodoviária federal, trabalhou as informações, tal, tal, até chegar... Ação conjunta, né? Ação conjunta, até chegar ali. Então, na realidade, não foi só o policiamento de Vardinha. Então, assim, não houve investigação de crime. A investigação para que o crime não acontecesse. É prevenção. É prevenção. Mesmo porque eles não tinham cometido o ato. Justamente. Mas estava ali tudo explícito que eles iam cometer o ato. É, mas a preparação não é crime. Sim. A preparação não é crime. Mas você está falando aí dos bandidos. Os tiguinhos. Entendeu? Não, se a preparação... O crime se aconteceu a partir do momento que eles atacaram os policiais e os policiais... Não era que eles estavam armados sem licença para armar. Sim, tudo bem. Segundo que houve reação à presença da polícia. Era muito difícil a polícia prendê-los com eles, com aquela estrutura todinha de armamento na mão deles. Mesmo porque houve a reação da polícia contra a polícia. A ação partiu deles. Quando eles viram a polícia, eles atacaram. Eles atacaram. Então, houve revide. Entendeu? Então, é onde eu estou colocando a questão da importância da inteligência. A inteligência é para nos subsidiar como comandante na prevenção. Entendeu? A partir do momento que a gente entrega o boletim de ocorrência para a polícia civil e a gente busca entregar com o maior número de elementos possíveis, dali para frente a investigação é deles. Até para comprovar, olha, realmente o que foi descrito aqui está correto. Tem prova disso, tem prova daquilo. Nós buscamos mais testemunha disso, testemunha daquilo, filmagem daquilo ou outro para consolidar todo o inquérito policial. Ali em Varginha, porque na realidade não foram só os policiais de Varginha, de outras cidades também, ou foi só de Varginha? Não, ninguém de Varginha. O policiamento? Ninguém. Mas como é que vocês sabiam que isso ia acontecer naquele dia e naquela hora? Justamente... Porque a equipe de inteligência estava acompanhando. Poderia ser lá e poder... Enquanto os bandidos trabalhavam para aquela ação, vocês já estavam estudando, procurando? Estavam estudando. O desafio ali foi encontrar onde eles estavam. Prendê-los. Entendeu? Como sabia do poderio deles, de armamento e etc., veio equipe especializada para lidar com eles. A força policial é proporcional à reação ou à ação do oponente. Então, como nós sabíamos que o potencial de fogo deles era enorme, nós não poderíamos errar. Nós tínhamos que ter profissionais capacitados, comando da instituição, desce o BOP... Ou seja, atirador de elite. Desce o BOP para lá. Então, desceu a equipe de operações especiais da polícia e foi para o terreno. Eu achei isso sensacional. Sim, foi uma operação conjunta muito bem articulada. Não, e assim... Precisa. E para quê? Porque isso daí rodou o Brasil. Isso aí rodou o mundo. Não podia. Não podia ter erro. E isso mostra que a polícia, ela mostra aos bandidos, às pessoas, que a polícia cuida da sociedade e para que os bandidos fiquem atentos que eles não estão brincando. Aliás, o recado foi dado. O recado foi dado. Exatamente. O recado está dado. Comandante, posso mudar o tema aqui um pouquinho? Claro, fica à vontade. Polícia feminina. Quanto tempo faz que a polícia militar começou a admitir pessoas do sexo feminino na polícia militar? O senhor tem alguma noção? Sim. São 42 anos. 42 anos de polícia? É, vai fazer... Não, 42 anos, vai fazer 43 esse ano. De policial feminino? De policial feminino. Quer dizer que nós já temos policiais femininos? É. Coronéis? Sim, muitas. É? Aqui em Poços foi de 89, 90 para cá, né? É, a primeira turma foi em 81, em Belo Horizonte, né? Em 1981 foi a primeira... A formação é no mesmo... E a proposta de caudas? 89. 89, 90, é isso mesmo. Na época eu trabalhava na Rádio Cidade, quando chegou nas primeiras policiais. Isso mesmo. E a formação é no mesmo CFO, no mesmo lugar? A mesma coisa, a mesma escola, a mesma escola, a mesma grade curricular, a mesma intensidade de treinamento e atividade. Então, passa pelo mesmo treinamento. A mesma exigência, tudo, normal, do policial militar do sexo masculino é exigido para policial militar feminino. Tudo. São guerreiras. E elas têm uma função muito importante também, porque às vezes a abordagem é de uma pessoa do sexo feminino. E elas têm essa capacidade, essa capacitação, principalmente, de abordar uma... Talvez suspeita, vamos colocar dessa forma, do outro sexo, que às vezes o policial militar masculino não pode fazer isso, né? Sim. Mas, na verdade, também vai mais além do que isso. A capacitação delas e a capacidade da policial feminina, até o sexto sentido que a mulher tem, isso vai interferir, inclusive, em benefício de um trabalho bem feito do policial militar feminino. Sim, sem dúvida. Se concorda comigo, porque as mulheres são mais inteligentes que nós. Não, eu não tenho dúvida disso. Ah, me deu. Eu não tenho dúvida. Não, eu apanho em casa. Você está se colocando no seu lugar? Não, até apanho em casa. Não, não vou falar o contrário. De jeito nenhum, pelo contrário. Eu tenho certeza que a minha mulher é mais inteligente que eu. Tanto é que ela casou comigo. Pois é, a minha também. Aqui você desfez tudo. A minha também. Pois é, Janela, quem manda na 18ª região aqui não é bem o coronel. Mas, na verdade, é isso mesmo. Mulherar tem um jeito diferente de tratar, um olhar um pouco diferenciado. Isso é uma virtude, né? É lógico, nós não estamos subestimando aqui a capacidade do policial militar masculino. Mas isso realmente é um diferencial. E são 42 anos de sucesso que deu certo. É um projeto que deu certo. E não é usado só aqui no Brasil, em todo lugar do mundo. Lá nos Estados Unidos, você vai lá em Nova York, você vê a quantidade de policial militar feminino que existe lá, né? Apesar de que a filosofia de trabalho do policial militar americano é um pouco diferente do policial militar aqui no Brasil. Por exemplo, você não vai para a sua casa almoçar no carro da viatura da polícia. Lá o carro fica à disposição do militar quase que 24 horas por dia. Não é o caso do policial militar aqui. Então, a gente só tem que agradecer a força feminina dentro da corporação. Não é isso, coronel? Sim. Hoje, é uma proporção de 10% de mulheres em relação ao efetivo. Você está falando de oficiais ou de forma geral? De forma geral. Desculpa, Marquinhos. E a tendência é de aumento. É, de aumento. Nós já temos decisões do STF aí em relação aos editais. Mas isso eu estou falando de todas as polícias em que não pode ter limite de vagas para policiais femininos. Então, vai concorrer de igual para igual. Intelectualmente dizendo, a concorrência é igual. Teoricamente, eu vou colocar assim dessa forma para os nossos seguidores, o vestibular é a mesma intensidade dos dois lados. E o treinamento, porque normalmente se fala que a mulher é mais frágil, mas o treinamento é o mesmo. É o mesmo. Nós estamos falando de duas coisas distintas, viu, Marquinhos? Uma coisa é a seleção e a outra coisa é o treinamento. Mas ele está dizendo que o treinamento é o mesmo. É o treinamento. É o mesmo. A seleção também é a mesma. Mas são duas coisas distintas. São, são. Quer dizer, elas merecem o lugar que conquistar. Não é demérito nenhum achar que elas estão sendo privilegiadas. Não é isso. Isso, exatamente. Pelo contrário. Pelo contrário. Elas estão submetidas a tudo. Igual condições do masculino. Igual condições. O que elas vão enfrentar é o direito. É ela. Então, elas têm que estar preparadas. E a gente incentiva isso. Eu vou repetir o que o Lucas falou, que é muito importante. O mundo que elas vão enfrentar é o mesmo do policial militar masculino. O regime de escala é o mesmo, né? Mesma coisa. Não muda nada. Coronel, o senhor vem de uma época de quantos anos de polícia? Estou com 28 anos. 28 anos. Então, hoje nós temos a tecnologia muito a favor de tudo, né? E, consequentemente, do seu segmento, que é a segurança pública. Sim. Como é que o senhor vê lá atrás, assim, até como aspirante, né? Ou até há pouco tempo atrás como tenente, como é que o senhor vê a tecnologia em prol da nossa segurança, principalmente no trabalho da Polícia Militar? Eu vejo como muito importante. E aí eu vou voltar no início da nossa conversa. Quando vocês perguntaram como que a polícia vê a sociedade e a sociedade vê a polícia. Isso. A gente vem num processo de evolução junto com a sociedade. Então, a partir do momento que a nossa palavra passou a não ter valor, a não ter peso, nós precisamos utilizar da tecnologia para nos auxiliar. O senhor fala a nossa palavra como policial. Como agente público. Como um policial. Mas todo policial tem a fé pública, né? Tem a fé pública, mas, às vezes, as autoridades públicas não acreditam na nossa palavra. É mesmo? Então, nós temos que provar que aquilo que eu escrevi... Aliás, hoje é tudo eletrônico, né? Tudo eletrônico, né? Ou seja, aquilo que eu digitei no boletim de ocorrência, né? É verdade. Então, para isso, a gente utiliza também nos meios eletrônicos, da tecnologia, para provar. E a tecnologia também, eu vejo assim, que ela ajudou a aproximar tanto a polícia da sociedade, quanto a sociedade da polícia. Porque hoje, através daqui, você vê tudo. Você consegue saber tudo. Se você entrar no Google aqui, você sabe tudo. Sim, sim. Eu acho que tem uma outra função muito importante também, Marquinhos, da tecnologia, que eu acho que é fundamental e importante para a polícia militar. Que é o levantamento de rastreamento de criminalidade. Hoje, você consegue, através dos meios eletrônicos, determinar pontualmente aonde você tem que agir com mais ação. E pontualmente aonde você pode fazer um afrouxamento do policiamento, otimizando exatamente o quantitativo da troca. Afinal de contas, dentro da polícia militar é, logicamente, que falta. Deveria ter mais policiais militar, mas é, logicamente, que o Estado é um pouco lento para suprir essa necessidade. Então, quer dizer, hoje a tecnologia dá à polícia militar um perfil muito mais preciso da criminalidade. Deixa eu ver se eu entendi o que você está falando. Ou seja, mandar para aquele evento exatamente, vamos dizer, a guarnição necessária. Não estou dizendo aquele evento, aquela região. Aquela estatística é mais precisa e mais rápida. Deixa eu dar um exemplo claro aqui para todos. Ok. Aqui em Poços de Caldas, nós temos uma região aqui chamada Conjunto Habitacional. Zona Sul. Zona Sul. E o sonho de todo mundo é que, na Zona Sul, tenha a sua própria prefeitura, o seu próprio quartel. Seja o município. O seu próprio isso, o seu próprio aquilo, o seu próprio aquilo. Eu falei, daqui a uns dias vocês vão colocar um muro lá. Vocês vão colocar um muro ali na Saturnino de Brito. Para entrar, tem que bater na porta. Vai ter pedágio. Vai ter pedágio. Está certo? Então, quando eu vim comandar o batalhão aqui, eu falei, vocês esquecem isso. Lá, chama-se Poços de Caldas. Então, o tratamento que aqui no centro estiver, lá também vai ter. O tratamento que lá estiver, na Zona Leste vai ter, na Zona Oeste vai ter. Perfeito? Por quê? Por causa da tecnologia. Hoje, através de um geoprocessamento de informações, eu consigo monitorar onde os fenômenos criminais estão acontecendo. Em qualquer um daqueles bairros. Quando o senhor falou em todos, não só em conjunto de habitacional, o senhor está falando em Zona Sul. Eu estou falando em Zona Sul, em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Eu estou falando desse lance que ele está dizendo aqui, de, vamos dizer, de eles serem autossuficientes. Então, assim, só para desconstruir essa narrativa de que nós precisamos de tudo aqui para a Zona Sul, eu preciso é ter mobilidade, que aí vai cair dentro do que o Ildeu está falando. Eu sei que o fenômeno está acontecendo mais aqui e eu mobilizo a minha equipe para cá. É o geoprocessamento. É o geoprocessamento. Esse fenômeno aqui, ele mudou, ele começa a migrar e eu migro todo esse meu aparato para outra localidade. Ou seja, hoje está tudo pronto. Está tudo certo. A tecnologia, ela está aqui para me ajudar. Não tem o que mexer. Então, muita gente fala, nós temos que aumentar o efetivo. Não. Nós temos que ter inteligência para saber empregar o efetivo onde ele precisa ser empregado. Porque senão, daqui a pouco, nós vamos ter uma situação em que nós precisamos colocar um polícia para cada cidadão. Isso é impossível. Comandante, efetivo a mais precisa. É sempre bom. Mas tem que usar o que tem. Tem que usar o que tem. Qual o nosso eletivo hoje? E eu falo que a inteligência e a capacidade do comandante está em saber utilizar o recurso que tem disponível da melhor forma possível. Então, não é à toa que a gente vê aqui o coronel Trajano como comandante da 18ª região militar. Sim, ué. Pessoas inteligentes nos lugares necessários. Sim. Até porque, comandante. Então, assim, a todo momento eu fico olhando toda essa estrutura. É como se você estivesse olhando de cima para baixo. Você está vendo, opa, peraí, deixa eu movimentar para cá, deixa eu movimentar. E até porque o senhor conhece o nosso planalto, né? Sim. Quantos anos de vida pública aqui em Postos de Caldas? Já são 14 anos só em Postos de Caldas. Conhece o nosso planalto todo, né? Na verdade, toda essa região que ele comanda, o comandante tem sua supervisão. Então, logicamente, com a vivência que ele tem, com a experiência que ele tem, logicamente, ele conhece. Por isso, viu, comandante? Porque eles não mandaram outro coronel para cá. Então, tinha que ser alguém que conhecesse a região. Fica mais fácil. Sem dúvida. Mais fácil de se localizar. Você está falando uma coisa aí, gente riu, mas tem um fundamento. Ele não foi para o Triângulo e veio para cá por quê? Não foi por acaso. Não, foi. Mas é isso mesmo. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Então, assim, a gente, como eu falo, precisa aumentar? Pô, se aumentar, excelente. Qual é o efetivo hoje da Polícia Militar? Você fala em Postos de Caldas? Em Postos de Caldas. Se você tem ideia, é. É a região do 29º, né? É. Vamos colocar aqui. Que muita gente fala assim, o efetivo em Postos de Caldas diminuiu. Não, pelo contrário. Na minha visão, ele aumentou. Se a gente pegar, quando eu cheguei aqui, era só a Companhia 162 Cia, que era responsável por Postos de Caldas. Você lembra disso? Na Santa Antônia ali? Sim. Hoje nós temos a Companhia 162 em Postos de Caldas. Nós temos uma Companhia de Meio Ambiente. Nós temos uma Companhia de Policiamento Rodoviário. Nós temos a sede da região. Nós temos a sede do batalhão. Nós temos uma base regional de aviação. Olha quanto... Houve uma evolução considerável. Considerável. É óbvio que uma série de atividades são feitas simultaneamente e, às vezes, as pessoas não percebem tudo isso. Só para vocês terem ideia, eu estou, neste momento, com 120 alunos sendo formados aqui em Postos de Caldas. Essa era a minha próxima pergunta. Formam-se só soldados ou sargentos também aqui na... Também são formados sargentos aqui. No 29º? Na sede da 18ª região. São formados aqui em Postos de Caldas? São formados aqui em Postos de Caldas? Pois é, mas... Porque eles eram passos, não é? Porque eles iam dar passos, não é? Sim. Agora são formados aqui. Porque eu, como comandante, eu falei, não, a formação vai ser aqui, vai ser centralizada aqui. Então, tem-se um ônus, tem-se um bônus, mas também tem um ônus. E a gente articular tudo isso, eu gero mais sobrecarga de trabalho para os policiais, porque eles atuam como professores e etc. Ao mesmo tempo, eu exijo da minha equipe uma atualização de doutrina. Então, eles têm que estudar mais, porque eles vão dar aula. Porque esses ônus vão trabalhar dentro do nosso município, não é? Eles vão trabalhar na 18ª região, como tudo. Correto. Mas, num primeiro momento, quem está sendo beneficiado é Postos de Caldas. Entendeu? Daqui uns dias, vocês vão ver o Lise, o Batu, quando eu falo, gênero, o que está acontecendo aqui. É a gente já começando a colocá-los para fazer atividades, para eles irem conhecendo a realidade de uma atividade de polícia. E tem os cadetes também que, eventualmente, vêm para cá fazer treinamentos aqui junto, ou seja, vê na prática o que eles aprenderam na teoria e nos treinamentos. De quanto tempo tem essa formação de cadetes? Aliás, de soldados. De soldados? É. Quanto tempo que dura? Na empresa eu troquei a palavra de aspirantes, né? Eles vão como aspirantes, depois chegam como soldados. Não, não, o soldado é um, vamos assim dizer, é um posto, uma graduação nossa, eles vão formar para executar. Ok. O aspirante, ele é formado para gerenciar. Ah, ok. Para ser comandante. Ah, ok. Ok? O aspirante, ele vai ser oficial. O soldado, ele vai ser soldado, cabo, saída. Tem um vácuo aí no meio, você forma soldado, o senhor forma sargento e cabo. O cabo, ele é promovido. Ele é formado aqui também? Não, ele não tem formação. Ah, não tem curso de cabo. Não, não tem. Antigamente tinha, hoje não. Hoje ele é, ele acende. Ele é nomeado, então. Justamente, após oito anos de formado como soldado, ele é promovido a cabo. Ele é nomeado a cabo. Entendeu? Aí depois para ser sargento, aí tem o curso. Aí tem o curso. Aí depois, com 15 anos de formado, né? Ou seja, sete anos depois que ele é cabo, ele é chamado para fazer o curso de sargento. Mas o senhor pulou de soldado e aspirante? Eu fui de soldado, fui de recruta, soldado, aluno. Sei. Eu fui para cadete, cadete, aspirante, aspirante. É que o meu pai chamava de praça. Isso. Quem entrar na polícia era praça. Praça. Qual a idade mínima? Com 37 gramas, não vai entrar na polícia? Não, a idade máxima para a inclusão é 30 anos. E a mínima? 18? 18 anos. Mas como hoje exige-se curso superior, então vai entrar com 23 anos, 22, 23 anos, dependendo do curso superior que você faça. Então vamos dizer que o mínimo seja 22, 23 e máximo 30. 30 anos. É, mas antigamente, quando não era exigido o curso superior para entrar no CFO, nós tínhamos, posso chamar de pessoas, de policiais, que entravam com 18 anos. 18 anos, né? Nós temos coronéis aposentados com um pouco mais de 50 anos. Nós tivemos umas turmas, isso antes da Constituição de 88, que entraram com 16 anos. Então eles faziam o segundo grau dentro da polícia. Ah, é? É. Então faziam três anos. Lá no CFO? O segundo grau, que são três anos. Quando o colégio era dentro? Não, dentro da academia de polícia. Que já era o CFO. Eram dois anos de, o que normalmente, para nós, seriam três anos, eles fazem dois. E depois três anos de curso de formação profissional. Então quer dizer que ele entrava menor de idade e saia aspirante pronto para... Então, aí é dar aquele recado, na minha câmera ali, Lucas, né? Que se você pretende um dia ser um policial militar, né? Quando tiver ali com seus 18 anos já, indo para a faculdade, saber que você tem até, no máximo, 30, né? Teria aí dez anos para resolver isso. Tem uma coisa interessante, Marquinhos, que você falou. Eu acho importantíssimo. Isso é bom explicitar isso. E não precisa ter a OAB. Basta ser bacharel em direito, né? Basta ser bacharel em direito. Quer dizer, formou em direito, já está apto a ingressar na polícia militar. Tem que ser em direito. Se o caso de economia, por exemplo, não. É, porque... Por leis. O curso de oficial, ele é um curso que exige carreira jurídica. Ele é um curso de carreira jurídica. Porque o oficial, ele vai atuar na justiça militar. Como juiz, ele vai atuar como encarregado de inquérito policial militar. Então, há essa exigência de formação em carreira jurídica para poder exercer as funções. E que conselho o senhor daria a esse jovem, né? Vamos lá, de 22, 20 e 22, até os 30 anos que queira ser um policial. Que conselho, no seu conhecimento, o senhor daria para esse cidadão? Bom... Ou essa cidadã, né? Sim. Primeiramente, eu falo o seguinte. É uma profissão que exige muita dedicação, né? Muita entrega, porque você está escolhendo ser servidor público. Então, você está disposto a servir a sociedade, né? Como benefício, é uma organização que vai te proporcionar oportunidade de você entrar na base da pirâmide, assim como eu entrei, como soldado, segunda classe, recruta, e chegar ao topo da pirâmide, que é coronel. Coronel, comandante. Comandante. Então, cabe a você se dedicar e aproveitar as oportunidades para seguir na carreira e ascender. Comandante, eu queria saber uma pergunta. Será colégio de radenses aqui em Poço Caldas? Uma boa pergunta. Está dando uma prensa no coronel? Rapaz, né, Marquinhos? Eu tenho juízo, rapaz. Isso, a pergunta dele é muito importante, porque nós somos questionados constantemente, como comandante, sobre a vinda do Colégio Tiradentes para cá. Nós estamos trabalhando com muita coisa pronta, pronta, para uma futura instalação do Colégio Tiradentes. Entretanto, a gente está dependendo ainda de algumas questões. Dentre elas, a aprovação de uma lei estadual, que já está tramitando na Assembleia. Precisa de uma lei estadual para abrir uma outra unidade do Colégio Tiradentes? É, porque, para criar as vagas de diretor pedagógico. Ok. Hoje, já existe essa lei com 30 vagas de diretor pedagógico dentro da Polícia Militar. Então, hoje, a Polícia Militar tem 30 unidades de Colégio Tiradentes espalhadas no Estado de Minas Gerais. Quantas unidades? 30. 30? Então, o comando da instituição já conversou com o governo do Estado e o governo já mandou o projeto para a Assembleia para a criação de novas vagas. E, havendo a aprovação dessa lei, sancionada pelo governador, nós vamos trabalhar com o comando da instituição para trazer um Colégio Tiradentes para postos de caudas. Eu só gostaria de explicitar aqui por que o motivo da pergunta do Colégio Tiradentes, porque eu acho que a justificativa deveria ser até do senhor, mas, assim, entendendo que quem já estudou no Colégio Tiradentes, assim como eu, sabe muito bem que o filho do militar é preciso de uma escola que ele possa ser transferido a qualquer momento que a família for. Segundo lugar, o filho de um militar, às vezes ele está em um colégio que não é um colégio militar e, às vezes, ele pode sofrer algum tipo de discriminação. É verdade? É. Como diz o avô da minha esposa, é vero? É vero. Então, quer dizer, eu acho que a função do Colégio Tiradentes é muito importante para a corporação que tem 45 mil anos, homens, que o senhor falou. 40 mil. 40 mil. Então, quer dizer, são muitos, multiplica pelos filhos. Então, imagina a quantidade de crianças, adolescentes que precisam de uma escola exatamente para atender essa demanda, não é isso, comandante? Sim. Um dos fatores que mais nos comove e nos obriga a trabalhar para que isso seja materializado é esta questão da gente dar tranquilidade para o policial. Aqui, em Poços de Caldas, a rotatividade de policiais é muito grande. Ou seja, as pessoas vêm para trabalhar aqui e elas pedem para irem embora. Então, a gente não cria a identidade desse policial aqui. Colocando o Colégio Tiradentes aqui, eu tenho certeza que muitos que virem para cá ficarão. O senhor acha que esse pedido de mudança é por questão familiar? Sim. Questão de estrutura. Às vezes o policial vem e deixa a família. Eu vou para Poços Alegres, vou para Passos, vou voltar para Belo Horizonte, porque lá tem Colégio Tiradentes. Às vezes o policial vem e deixa a família na origem. É. Ok. Porque nós estamos falando de uma escola, Marquinhos, que é uma escola pública, mantida com recurso e estrutura toda da polícia militar, mas com nível de escola particular. Ah, tá. Então, o único motivo da mudança seria a escola. É. Ah, tá. É um dos. Ok. Um dos. O principal, normalmente, é porque eu quero ficar perto da minha mãe. Todos nós aqui querendo ficar perto da mãe, do pai, da família e etc. Por isso que eu falei de uma questão familiar. É. E o Colégio Tiradentes, ele é um atrativo para a gente conseguir segurar essas pessoas aqui. Ok. Segundo fator. Não é somente policiais militares. O Colégio Tiradentes é para atender policiais e bombeiros militares. O Colégio Tiradentes também aceita matrículas de civis? Terceiro fator. E é compromisso do governo do estado. Ele autoriza na condicionante de atender pessoas da sociedade. Mas tem uma cota? Vai depender do número de vagas. Então, hoje, nós temos um estudo que está dependendo de qual prédio que vai ser disponibilizado. Vou te dar em termos de proporção. Ok. Se for destinado o prédio A, vai ser uma proporção, como ele é menor, uma estrutura menor, vai ser uma proporção de 95% para dependentes de militares, 5% da sociedade. Até que grau de dependência o relacionamento com o militar? Dá direito ao aluno? É filho de policiais militares. Sobrinho? Não, netos. Netos. É. A prioridade é filho, prioridade 1. Prioridade 2, filho de servidores civis da polícia militar. Prioridade 3, neto de militar. Quarta prioridade, sobrando vaga civil. Se for disponibilizado um segundo prédio, que nós já olhamos, já conversamos, essa proporção vai de 60%, 40%. Então, essa conversa está bem adiantada. Graças a Deus. Qual seria um prazo aí, médio prazo? É difícil de eu estabelecer prazo, porque nós estamos dependendo da Assembleia. E a gente não tem controle sobre aquilo ali. Tá. E uma outra perguntinha? Esse ano é ano eleitoral, aí complica mais ainda. É uma outra perguntinha que eu queria lhe fazer, coronel. Então, em que grau? Primeira, segunda série? Do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Todos. Sai dali pra faculdade, né? Sai dali pra faculdade. Você estudou em colégio militar? Estudei no colégio militar. E ainda vou mais uma, viu, Marquinhos? Vou mais uma, que poucas pessoas conhecem. O Colégio Geradentes proporciona pra aqueles alunos destaque que consigam, ao longo da sua trajetória educacional, ser fluente no inglês, intercâmbio de seis meses com a polícia do México. Do estado do Novo México. Do estado do Novo México nos Estados Unidos. E o corpo docente? Neste primeiro momento, aqui em Poços de Caldas, será por contratação nossa. Mas, em regra, é mediante concurso que esse professor passa a ser servidor civil da polícia militar. Ele vai ser um professor da polícia civil. Ele passa a ser um policial também, é isso? Ele não é um policial porque ele não atua como policial, mas ele é da corporação. Ele é um servidor da polícia militar. O aluno que estuda no Colégio Geradentes, primeiro e segundo grau, ele tem alguma vantagem no CFO? No ingresso no CFO? Antigamente tinha, porque ele já estava aculturado, né? Só que agora... Bom, já andava fardado, antes de tudo, né? Agora, ele não tem mais porque ele tem, vai exigir dele a formação em direito. Então, ele vai ter que voltar numa outra escola para depois voltar para cá. O Marquinho fez uma pergunta aqui para mim, que talvez seja interessante a gente responder até para os nossos seguidores. Ele perguntou, se eu estudei no Colégio Militar, existe uma diferença entre Colégio Militar e Colégio Tiradentes. Sim. Os dois são Colégios Militares, mas só que o Colégio Militar, a gente considera o Colégio do Exército. Do Exército, isso. E o Colégio Tiradentes é o Colégio da Polícia Militar de Minas Gerais. Ah, é. E eu também sou... Não, não. Eu também sou ex-aluno do Colégio Tiradentes. Na Praça do Caxias? Na Praça do Caxias. Hoje é o Colégio... Ele é da cooperação desde criança. Desde criança, desde criança. Por isso que eu falei. A minha relação com a... Com a instituição, ela é familiar, né? Então, é neto... Quem era da tua família que era servidor? Meu avô, por par de mãe. A minha mãe e as minhas tias e tios, irmãos da minha mãe, né? Todos estudaram no Colégio Tiradentes. Desses tios... Um tio foi capitão da polícia. O filho dele foi coronel da polícia. Meu pai foi subtenente. Família toda, né, comandante? Você tem mais irmão ou irmã? Eu tenho duas irmãs. Que não foram pra polícia. Não foram pra polícia, mas foram alunos do Colégio Tiradentes. Passou raspando, né? É. Legal. Ô, coronel... Até aqui, ó. Até o Luquinha que colocou isso aqui, ó. Reflexão sobre liderança, né? Nós estamos falando o quê aqui? Da experiência de comandar o vigente do 9º Batalhão, né? A experiência de estar comandando a 18ª região. Isso trouxe uma grande experiência sobre liderança, né? Sim. Liderança e gestão. O senhor vê isso, o senhor sente isso? A mudança em liderar dentro da instituição, tanto o 29º Batalhão quanto a 18ª região, lhe trouxe uma maior capacidade de aprendizado na liderança, de aprendizado na gestão? É. É, os desafios disso tudo. Eu não só trouxe, como exigiu uma preparação antes... Aí eu vou casar uma outra pergunta. A pressão em cima disso. Isso, a pressão. O tempo todo. Primeiro que você é referência para muita gente. Então, as nossas condutas, e a maioria das vezes nós somos líderes, é pelo exemplo. Comandante, tem até uma vida social um pouco dificultada com isso, né? Sim. Eu levo por muita naturalidade. É meu jeito de ser. Mas exige. E isso que o Marquinho falou que é muito importante. Exercer a liderança, uma coisa é ser chefe. Outra coisa é ser líder. É, o chefe não lidera, né? Não, o chefe não lidera. O chefe manda, mas não sabe se obedecer. Então, assim, vou dar exemplos práticos para vocês. Está certo? Eu, como comandante do batalhão, eu falava para a minha tropa. Hoje nós vai ter operação de madrugada. Junto. Eu estava junto. Sim. Eu virava à madrugada com a minha tropa. Não é chefe ali. É líder. Eu estava lá. É líder. Está certo? Sim. Acontecia qualquer problema, eu estava junto. Junto com a tropa. Com a tropa. Entendeu? Vocês acompanharam aquele policial que morreu atropelado lá na Avenida César Laubrace? Sim. Recebi o telefonema, tal. Troquei de roupa. Fiz a barba, pus a fata, fui para lá. Em pleno carnaval. Eu tinha trabalhado na noite anterior, ia trabalhar na noite seguinte. Eu fui para lá, cuidei de tudo e falei com a minha tropa. Quem não tem condições de trabalhar, levanta a mão. Uns quatro, cinco levantaram a mão. Comandante, não consigo trabalhar. Você está liberado. Por que motivo? Porque o colega tinha morrido na tarde. Os caras estavam abalados. O colega tinha morrido atendendo uma ocorrência. O policial tem coração também, né? E isso é muito importante que você falou, viu, Marquinhos? Então, eu falei assim, olha, eu vou ficar. Quem fica comigo? Não, comandante, eu estou junto com o senhor. E nós viramos à noite, no carnaval. Você era secretário? Você lembra disso? Nós viramos à noite, no carnaval. Foi melhor que as pessoas que não tinham condição... Entendeu? Uma estrutura emocional para estar ali. Para estar ali. Se retirasse, não ia ajudar em nada. Não, não ia. Pelo contrário, né? Então, se eu tivesse que ficar sozinho, eu ia ficar. Eu falei, quem vai ficar comigo? Não, comandante, eu vou ficar. Eu vou ficar. Então, quase todos ficaram. A exceção é esse número que eu falei. Entendeu? Trabalhei a noite toda, no carnaval com eles. Providenciamos velório, sepultamento, para depois eu ir dormir. Ok. Entendeu? Então, a liderança, ela é uma arte que você pratica com a ação. Exatamente. É muito simples eu falar, ó, fulano, você está escalado hoje à noite. Ah, mas eu estou sem condição. Valeu? Você está escalado com condição. E outra coisa também, uma coisa é saber mandar uma coisa que você sabe fazer. É, assim, ordenar ou determinar certas funções, se você não conhece exatamente o que que é, de repente, você não tem como contra-argumentar. Sim. E que se pese que seus comandados são militares. É um pouco diferente de uma empresa civil, em que não existe uma hierarquia tão rígida assim, onde o líder determina e o subordinado obedece incondicionalmente, não é isso? Sim, e aí você vai ter esse equilíbrio com suas ações, não adianta. Tem um livro que eu leio constantemente, eu faço leitura dele e eu sugiro para todos, chama-se Sutsu, a Arte da Guerra. Ele é um estrategista. E ele fala que o papel do líder é ser o equilíbrio da carroça. O centro de gravidade? O centro de gravidade. Se você der muita carga, aqueles animais vão empinar. E se você deixar muito frouxo, cada um vai para o seu lado. Então, você tem que saber... Concentrar. Concentrar. É o meu conselho. Então, você tem que saber lidar com essas questões. Eu já fui questionado, o subordinado, sobre a minha posição. E você tem que saber responder. Porque eles te checam. Questionado de que forma, coronel? Eu fui questionado por um subordinado que ele falou assim, ah, comandante, o senhor fica aí, porque o senhor é o comandante. O senhor não precisa tirar serviço com a gente aqui? O carro do senhor é melhor? Eu falei com ele, a hora que você quiser, eu troco com você. Quer sentar aqui? Mas tome as decisões corretas. Toda ação tem uma reação, né? Porque eu vou sentar aí e eu vou fazer o seu serviço. Eu sei fazer o seu serviço. Você sabe fazer o meu? Eu troco com você. Agora. Não. Acordou. Então, você precisa, sem desmerecer a pessoa, sem nada, mas com a educação. Mas eu estou questionando aqui o seguinte, ele é um subordinado seu. Sim. O senhor é um coronel. Sim. Ele era um soldado, ou é um soldado. Sim. E ele falou dessa forma com o senhor, tudo bem? Na moral? Tranquilo. Tranquilo. Tem essa? Tem essa? Tem. Por que ele não pode questionar? Às vezes ele está passando por uma situação, ele está vendo algo que ele não sabe. Por que ele não pode questionar? Pode. Entendeu? Por que você é coronel? Meu filho, eu sou coronel porque eu já passei por aí. Só que eu aproveitei as oportunidades que a vida me deu. Eu estudei, eu me preparei. Então, se hoje eu estou aqui, é porque eu percorri todo um caminho. Eu não cheguei aqui e nasci coronel. E olha que eu, eu sou testemunha disso, o Ildeu é testemunha disso, testemunha ocular. Quantas vezes nós conversamos na época de tenente, eu acho até de soldado, na rádio, entrevista. Justamente. Trabalho de rua, a gente fazendo entrevista. Trabalho ostensivo de rua. Então, você tem que mostrar para ele, não é querendo desmerecer nem nada. Você quer sentar aqui? Então, vem. E eu falo para você. Meu pai, meu pai como militar, ele falava comigo assim, você tem que tomar banho frio. Porque soldado tem que tomar banho frio. Ah, então não ia ser soldado nunca, viu? Aí eu peguei e falei com ele, eu falei, olha, o senhor vai me desculpar, eu não vou tomar banho frio. Ah, é? Eu vou estudar e eu vou ser oficial que eu não vou tomar banho frio. Ah, banho oficial pode... Entendeu? Você não toma banho quente, então... Mas você entendeu qual que era a visão lá do passado para agora? Aham. Hoje não. Se você for lá na nossa unidade, lá na sede da 18ª região, os chuveiros lá são todos elétricos, banho quente para todo mundo. Não tem disso. Para o soldado, para o coronel. Para todo mundo. Muito bem. Para todo mundo. Então, é aquilo que eu falei. A liderança a gente faz é pelo exemplo. Por que que eu precisei tomar banho frio, eu vou ter que fazer você tomar banho frio. Ok. As coisas mudaram, né? Mudaram. E para melhor. É. Um outro ponto aqui, para não tomar muito mais seu tempo, o impacto comunitário. O senhor já deu até uma passada aí. Quando a gente fala em impacto comunitário, eu estou falando aqui do seu trabalho perante a comunidade, a influência, o que já influenciou e o que continua influenciando, de alguma maneira, na nossa comunidade, no nosso povo. Como é que o senhor vê isso? O senhor sente que o seu trabalho durante esses 14 anos no nosso município, prestando serviço para a nossa sociedade, houve esse impacto social? Sim. Muito. Basta ver que eu fui reconhecido pela sociedade como um cidadão poços caldense, né? Sou natural de Belo Horizonte e há dois anos atrás, dois, três anos atrás, eu recebi o título de cidadão honorário de poços caldense. Cidadão poços caldense, né? É, cidadão poços caldense, né? Parabéns, seja bem-vindo, eu também recebi o meu título de cidadão. Então, assim, isso é uma demonstração que a sociedade me reconhece como tal, né? Além da gente poder pertencer a grupos da sociedade, ter um bom relacionamento com a sociedade, em que as pessoas me respeitam como cidadão e como autoridade. Que eu ainda sou. Então, eu vejo isso como fruto desse trabalho com a sociedade. É, se eu falo em trabalho, nós falamos em desafios, conquistas, e assim a gente vai tocando a nossa vida, né, Parabéns? Exatamente, Marcos. Não é isso? Eu acho assim, essa conversa nossa foi muito interessante, porque o comandante expôs para nós as dificuldades, como é que é a vida do militar, como é que é viver na cooperação da polícia militar, do centenário, conforme nós dissemos. E mostrou para a sociedade esse lado da polícia, não só o ostensivo também, como também o lado comunitário da polícia, a interferência da polícia na sociedade e esse reconhecimento que ele teve como cidadão pós-caldense nada mais é que é o reflexo do trabalho bem desempenhado, que eu diria, faz cor aqui à Câmara Municipal, parabenizando até a Câmara Municipal por isso. Mas, hein, comandante, realmente é um prazer conversar com pessoas que acrescentam alguma coisa para os nossos seguidores, os que nos assistem, e para nós também, como entrevistadores. Não sei se o senhor percebe claramente, mas nós aprendemos muito com as suas palavras hoje. E queremos, logicamente, desejar aos nossos telespectadores que eles assistam a essa entrevista, assistam novamente, que às vezes ficou muita coisa entre linhas, entre uns detalhes, que às vezes pode não ter sido captado na hora de falar. Mas o importante é saber que ninguém chega a lugar nenhum sem merecimento. É, eu tenho que agradecer a oportunidade que vocês me deram de a gente vir aqui conversar. Eu, assim, sou muito feliz aqui na cidade de Postos de Caos, muito, e muito grato a tudo que aconteceu em minha vida. Quem foi aqui que eu... Constituiu família? Sim. Sou esposa daqui? Sim, minha esposa daqui. Achei minha esposa aqui perdida, né? Ou ela me achou? Ou ela se achou, né? O senhor tem quantos filhos? Eu acho que foi ela que me achou. O senhor tem quantos filhos? Temos três filhos, né? Sendo que dois nasceram aqui. O sol do meio que nasceu em Belo Horizonte, porque não deu tempo de... Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. É Belo Horizonte. Qual que é o nome da sua esposa? Gisele Dalava. Leva um abraço nosso a ela e os filhos. Obrigado. Ficamos felizes realmente aqui, só em doção do que o Deus disse aqui, do senhor ter vindo aqui, tirado esse tempo. Porque é nosso intuito aqui, eu sempre digo isso, o intuito nosso aqui é trazer as pessoas pessoas que trabalham pela nossa sociedade, as pessoas que têm boas histórias para nos contar, que possa passar isso para os nossos internautas aí, as pessoas que nos seguem, para os nossos amigos. E, para isso, nós convidamos o senhor para vir aqui e ficamos muito contentes com a sua vida aqui. Muito obrigado. Deus que lhe dê bastante saúde para que o senhor possa continuar comandando essa turma aí para cuidar da gente, cuidar do nosso povo aqui. Muito obrigado. Bom descanso. Saiba que nós vamos fazer o melhor. Muito obrigado. Por todos nós, até porque nós somos membros da sociedade. E como eu falei aqui na nossa conversa, a Polícia Militar, ela está aqui para servir e atender os anseios da sociedade. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês pela oportunidade e sempre que precisar, estamos à disposição. Saiba que aqui nós estamos entre irmãos e pessoas de bem, do qual nós queremos sempre o bem para a nossa sociedade. Muito obrigado por tudo. Desejo um feliz 2024 a todos. Amém. E o Café com Manteiga fica à disposição também da sua e da sua instituição. Muito obrigado. E deu, Pereira. Vamos embora, meu irmão? Vamos, Marquinhos. Até a próxima. Ficou bom assim para você? Excelente. Agradecendo, comandante, mais uma vez pela sua disponibilidade de tempo em falar conosco, com nossos internautas. Marquinhos, foi um prazer novamente. E até a próxima. Nosso respeito, comandante. Obrigado. Fechamos, então, o nosso Café com Manteiga, mais esse episódio. Vamos voltar na próxima quinta-feira com mais um episódio. Não sei se vai ser melhor que esse, porque esse foi muito bom. Tomara que supera. Forte abraço. Fica em paz. Vai na fé. Até a próxima.